Muito boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Quando em outubro de 2015, na sequência das legislativas, Jerónimo de Sousa afirmou que o Partido Socialista só não seria governo se não quisesse, o PCP introduziu um elemento verdadeiramente novo na política portuguesa. Pela primeira vez, um governo do PS era apoiado pelas forças políticas à sua esquerda no Parlamento. Estava criada a geringonça. Seis anos depois, o chumbo do PCP à proposta do Orçamento do Estado apresentada por João Leão determinou o fim dessa experiência política, abrindo caminho à dissolução do Parlamento. O que mudou no país, no governo e no próprio Partido Comunista Português, que motivou esta decisão é o ponto de partida para a entrevista com Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP. Jerónimo de Sousa, bem-vindo à grande entrevista. Muito obrigado por estar na RTP. Foi com alívio ou com tristeza que o PCP matou a geringonça no Parlamento? Bom, em primeiro lugar, essa linguagem é mais ou menos truculenta em relação ao processo que se realizou em 2015. Creio que muitas vezes as coisas ditas, tanta vez repetidas, até parece que são verdadeiras. Mas queríamos dizer que nunca houve uma coligação, que nunca houve um governo de maioria, particularmente por parte do Partido Comunista Português, que numa nova fase da vida política nacional, definiu com rigor o seguinte, que essa situação leva a que o grau de convergência determina o nível do compromisso. E eu creio que isto é uma afirmação que continua a ter atualidade, na medida em que havia uma questão central para nós, que era o afastamento do governo PSD-CDS, que com a cobertura da troika estrangeira, com também a cumplicidade do Partido Socialista, diga-se, criou uma situação nacional gravíssima, em que dia sim, dia sim, era mais um corte, era mais um congelamento, era mais uma medida de retrocesso, com consequências tremendas para os direitos de quem trabalha, de quem trabalhou, particularmente para as micro ou pequenas e médias empresas. Então foi com, falou de alívio, pois o alívio que se verificou foi, por parte de milhões de portugueses, sentirem-se, digamos, com alguma esperança de que era possível corrigir os desmandos dessa troika estrangeira. Isso é 2015? Isso é 2015. É, ao cenário de 2015. Encetou-se, portanto, um processo de reposição e conquista de direitos. Muitas vezes, logo no início, com dificuldades, tendo em conta, portanto, a pouco audácia do Partido Socialista, nós insistimos, olha, começou logo, ainda há dias tivemos um feriado, portanto, que tinha sido cortado pelo governo PSD e CDS, e, portanto, a festal correspondia a um sentimento geral, portanto, particularmente junto dos trabalhadores. E, simultaneamente, nós não perdemos a oportunidade para encetar esse tal processo de reposição de rendimentos e direitos que haveriam de acontecer em 2016, em 2017. Mas, do seu ponto de vista, foi uma experiência que valeu a pena. Este governo, o governo do Partido Socialista, que foi, aliás, aquilo que eu te referi no início, apoiado pelas forças à esquerda do Partido Socialista no Parlamento. Foi isso que aconteceu. Não foi um governo de coligação, em que os três partidos foram para o governo. Mas foi uma experiência que, do seu ponto de vista, valeu a pena. Valeu por aquilo que se conquistou, portanto, por aquilo que se alcançou. Se alcançou. E agora, a minha pergunta é, porquê é que em 2021 essa experiência cai e fica dissolvida através da decisão do PCP de não aprovar o orçamento do Estado? O Vítor passou por cima de um período concreto, dois anos de pandemia, que levaram, digamos, a situação do país para a acentuação do agravamento. Das dificuldades. A que era preciso dar respostas emergentes, concretas, e da parte do Partido Comunista Português, tendo em conta esse quadro sanitário, procuramos dar a nossa contribuição com medidas, neste quadro concreto, com medidas muito importantes. Eu lembro-me dos 350 mil trabalhadores que tiveram, em regime de lay-off, tiveram o seu salário completo. Dos desempregados que ia acabar o tempo de contagem do desemprego para lhe cortarem, portanto, uma parte desse mesmo... Portanto, o que está a dizer, Jerónimo de Souza, é que, na verdade, se não tivesse sido a pandemia e a necessidade de responder à pandemia, esta experiência poderia ter terminado mais cedo? É um exercício interessante, mas... Não, não, eu estou-lhe a perguntar porque eu disse-me que eu tinha saltado um período e eu fiquei com a convicção de que, ao dizer isso, estava a dizer que, por causa desse período, é que o PCP manteve o apoio ao governo porque era necessário para tomar uma série de decisões que eram urgentes. É evidente que a pandemia... Que senão, provavelmente, teria saído mais cedo. A pandemia pesou muito, pesou muito. Na vida dos portugueses, portanto, de diversos níveis, eu falei do trabalho... Ainda continua a manter... A proteção social... A ter as suas consequências, não é? De medidas de apoio, portanto, estão as micro, pequenas e médias empresas sempre muito maltratados e, naturalmente, nós, com toda a consciência das responsabilidades de um partido solidário com aqueles que eram vítimas da doença, daqueles que se exponham, portanto, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, aqueles trabalhadores que conduziam os transportes, aqueles trabalhadores que iam para a fábrica, independentemente da pandemia, nós tivemos que participar ativamente em medidas de proteção social, de garantia de algum nível de vida para centenas de milhares de portugueses e, portanto, naturalmente, isto deu uma centralidade à vida política nacional compreensível. Mas o que está a dizer é... Pergunta-me, se não tivesse havido pandemia, é evidente que podemos fazer aqui um exercício, enfim, mais ou menos... Não, não, eu nem estava até muito interessado nisso, mas, na verdade, o Jornal de Souza colocou isso e eu pensei que estava-me a dizer que se não fosse isso... Há sempre um elemento que se subestima, que é o nosso posicionamento sempre foi claro, de crítica ao Partido Socialista, devido, enfim, à sua subordinação, tanto à União Europeia ou ao Euro, que levou a que não se encontrassem as respostas que o país precisava, os problemas foram-se acumulando, acumulando palatinamente e conduziu a que fizéssemos sempre um sublinhado muito forte, não para impor a política patriótica e de esquerda que nós defendemos, mas uma política que respondesse com sentido de urgência e emergência aos problemas que se tinham avolumado. Por exemplo, falamos muito do Serviço Nacional de Saúde, naturalmente que um serviço de pau-prado exausto com os seus profissionais a irem para além do esforço compreensível, muitas vezes, eu diria até quase com algum heroísmo e coragem, mas a verdade é que, entretanto, se foram degradando as condições do próprio SNS. Era uma das três questões centrais que recolhávamos, era a necessidade de defender, eu diria até, de salvar o Serviço Nacional de Saúde. E do ordenado mínimo. Mas eu ainda não percebi bem, Jorge Sousa, pode ser um problema meu de entendimento relativamente à explicação do PCP. O PCP esteve até à última hora, praticamente até ao último dia, para anunciar a decisão de voto relativamente ao orçamento do Estado. E teve uma reunião do Comitê Central, justamente para tomar essa decisão, na sequência de todas aquelas reuniões que foi mantendo com o Governo. Minha pergunta é esta. No Comitê Central, houve uma grande, digamos, vários entendimentos sobre qual deveria ser a atitude do PCP em relação a este voto, ou não? Houve uma maior unanimidade? Houve uma grande divisão de votos relativamente ao que se deveria fazer, ou não? Ou como é que foi o debate? Eu, recentemente, não respondi uma colega sua que me fez a pergunta, mas... Mas pode aproveitar esta oportunidade e responder. Mas os meus camaradas não se zangarão comigo, portanto, se eu lhe disser, com verdade e com franqueza, que a discussão foi muito rica, muito fértil, mas a votação foi unânime. Unânime. Houve unanimidade no Comitê Central do PCP? Sim, tendo em conta, fazendo um ponto de situação, percebendo as dificuldades que existiam, em relação à teimosia do Governo, à persistência a manter questões tão importantes como uma que já referi, do Serviço Nacional de Saúde, da sua defesa, da sua salvação, a questão dos salários como uma questão estratégica. Já lá vemos, Jorana de Souza, que eu gostava de analisar cada um desses pontos. Não é uma reivindicação sindical, é uma questão política de fundo. Mas nesta questão que tem a ver com como se chegou à decisão, na verdade, o Governo tem dito, e vários observadores têm dito, que este orçamento até era o orçamento talvez mais à esquerda de todos quantos foram apresentados pelo PS. E é justamente esse orçamento que tem que prever aumentos salariais para a função pública, depois de muitos anos em que não houve, que prever o aumento do salário mínimo, que prever um maior investimento público, que prever um maior investimento também no próprio Serviço Nacional de Saúde, a gratuitidade das creches. Portanto, tem todos esses elementos de política social, costumam ser justamente elementos do discurso do PCP, que provavelmente vão mais ao encontro daquilo que é o desejo do PCP, e é justamente este orçamento que é chumbado, ao contrário de outros que provavelmente não iriam tão longe. Como é que responde a esta questão? Bom, eu acho que peca por rigor... Considerar que era um orçamento mais à esquerda? Também houve alguns que diziam isso, que depois consideraram que era o orçamento da austeridade escondida. Diz-se tudo e mais alguma coisa nessa altura, quando, de facto, o nosso sentido e a nossa atitude, o nosso diálogo com o Partido Socialista, com o governo do PS, tinha sempre, tanto como questão central, a necessidade de encontrar respostas e soluções para o país. Mas isso desde 2016, mas agora estamos em 2021, e porquê que o orçamento que é o orçamento de 2021 que é chumbado? Porque, na verdade, há muitas pessoas de esquerda que não compreendem essa decisão que o PCP tomou, justamente face a este documento, comparando este documento com outros que aprovou. haverá de compreender que este Partido Comunista Português, com a sua coerência, a sua determinação, que tomou partido, naturalmente, dos trabalhadores e do povo português, não podia silenciar em relação a matérias de fundo como aquelas... Aquelas pregas que há pouco fez referência, não é? A questão da caducidade... Salário mínimo, a caducidade da computação coletiva e os investimentos no Serviço Nacional de Saúde. que se verificasse que durante muitas horas em relação à discussão com o Governo, em matérias, estas particularmente, estas três, sem esquecer outras. Sim, sim, sim. Sem esquecer, portanto, um rol de questões que têm uma grande atualidade e uma necessidade de resposta. Mas em relação a isto, por exemplo, então, nós que consideramos e fizemos essa proposta da necessidade de mais médicos, mais enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde, em que nós considerávamos a importância do reforço do equipamento e dos edifícios. Que o Governo venha, portanto, com base, portanto, na sua proposta, que talvez uma experiência, fazer uma experiência piloto numa região, quando a questão era de ontem, quando a questão, portanto, é da máxima urgência, as pessoas que me estão a ouvir, me iriam, diga lá que eu estou há um ano e meio à espera de consulta, estou à espera de exame, estou à espera de uma cirurgia e não me dão resposta ao meu problema. Porquê? Porque, naturalmente, faltam profissionais que também têm sido maltratados, para além dos aplausos que todos nós, com certeza, fizemos. A verdade é que, em relação aos seus salários, em relação às suas carreiras, o Governo continua a não responder. e isto é um programa de fonte que se flota. Mas, João de Souza, recunha... Portanto, nós dizermos assim, estamos de acordo com isto, estaríamos a enganar os portugueses. Mas, reconhece que houve aproximação nesses vários elementos, de facto, do Governo nas negociações que foram realizadas, que houve uma tentativa de, por exemplo, no salário mínimo, o Governo começou com uma proposta e foi indo ao encontro do Partido Comunista Português, até que chegou a um ponto e disse, pronto, já não vamos mais longe. A negociação não é justamente isto, uma tentativa de aproximação? E, neste caso, compreende ou acha que o PCP esteve disponível para essa negociação ou se fixou nas suas metas e dali não saiu? Não. Posso dar-lhe o exemplo do salário mínimo nacional, em que nós colocamos, portanto, aliás, um projeto de lei visando o aumento do salário mínimo para os 850 euros, o Governo tinha 705 euros, 705, exatamente. O que é isto? Que era mais de 40 euros em relação àquilo que existe atual, né? De qualquer forma, portanto, em relação a este processo de diálogo, nós conseguimos, portanto, admitimos até, em vez dos 850, baixar-se para 800, admitindo até que durante este ano, portanto, se fosse até aos 750... Mas era uma subida bastante grande para o ponto de partida onde o salário mínimo está. O que me leva a colocar esta questão, Jornal de Sousa, e as pequenas e microempresas que o PCP tantas vezes pretende defender não iriam ficar muito sobrecarregadas com este tipo de aumentos, que é que, quer dizer, para quem recebe o salário mínimo, o salário mínimo é pouco, não é isso que eu estou a dizer. A questão é que, em relação ao aumento de que era um aumento bastante significativo aquele que o PCP propunha, até que ponto a que as pequenas, sobretudo as pequenas e microempresas que venham justamente de uma crise económica decorrente da pandemia, estavam capazes de poder responder a esse aumento caso se viesse a verificar, tal qual o PCP o propunha. Ainda bem que me faz essa pergunta. Em primeiro lugar, em relação ao salário mínimo nacional. Quer dizer, nós assistimos, por exemplo, a vizinha Espanha, em questão de chegar à beira dos mil euros por mês, os alemães decidiram um aumento de 400 euros no salário mínimo nacional. E nós, portanto, estamos aqui a falar de 40 euros. E, simultaneamente, em relação a essa tese de prejuízo, as dificuldades dos micro, pequenos e médios empresários, sabe o que é que eles nos dizem? O problema deles não é o aumento do salário mínimo. O problema deles é, portanto, o fisco, portanto, a carga fiscal que reside sobre eles, a questão dos transportes, a questão dos combustíveis, a questão das portagens. Das matérias-primas, agora também. Das matérias-primas, mais um problema. E essas é que são as dificuldades reais que não têm por parte do Estado a compreensão e o apoio que necessitam para o desenvolvimento de uma produção no plano nacional, do mercado nacional, em que essas micro, pequenas e médias empresas dependem fundamentalmente destes fatores e do próprio mercado interno. E, por isso mesmo, muitos, e não estou a exagerar, se foram muitos aqueles que disseram, você tem razão, a nossa preocupação maior são os custos de produção em que os salários pesam 14%, segundo as estatísticas. E a preocupação deles é serem confrontados com uma situação de injustiça relativa em relação aos grupos económicos, às grandes empresas e não são capazes de dar resposta àquilo que poderiam dar. Porque, naturalmente, com a questão do aumento do salário mínimo nacional, há uma consequência. as pessoas ficam com mais dinheiro. Podem comprar mais coisas. Podem, digamos, recorrer ao próprio mercado interno para, digamos, fazer essas compras, para assumir essas responsabilidades. Portanto, é um mito, é, de facto, uma falsidade dizer que esses pequenos e médias empresários ... Seriam sobrecarregados. que têm como primeira preocupação os aumentos dos salários. Não. O problema deles é este conjunto dos custos de produção que os leva, muitas vezes, à ruína. Geronimo de Sousa, o que é que os portugueses e os eleitores que o PCP afirma defender ganharam com a não aprovação deste orçamento que vai conduzir à dissolução do Parlamento? Bom, se paremos as coisas, esta posição do governo do PS, votada que foi, portanto, o orçamento, não implicava, nem era inevitável que existisse a dissolução da Assembleia e se recorresse a eleições. É da responsabilidade, pura e simples, do Presidente da República. Mas para que é que se devia fazer, qual era a alternativa, Geronimo de Sousa, quando um governo perde a sua base de apoio no Parlamento, fica impedido de governar. Quando o governo não consegue aprovar um documento essencial para a governação que é o orçamento, fica impedido de governar. Sim, mas o processo de dissolução o que é que resolve, enfim, em termos dos problemas que continuam colocados na ordem do dia? Bom, vai ser dada a palavra aos portugueses e os portugueses vão ter a oportunidade de fazer a sua escolha. Que se faça as eleições o mais rapidamente possível, mas, como digo... Mas a questão que o PCP coloca tem a ver só com isto. Quer dizer, o PCP defendia que o governo poderia apresentar um novo orçamento. Se, na verdade, nos últimos meses, julgo que as negociações começaram em julho, em agosto, provavelmente não existiram por causa das férias, houve menos, depois voltaram em setembro e outubro. portanto, três meses de negociações e não houve um entendimento. Que lógica, o que sentido fará fazer novas negociações, encetar um novo processo negocial, quando, provavelmente, irá dar o mesmo resultado? Esse é o argumento do Presidente da República, não é? Sim, mas, obviamente, o Partido Socialista, ou o governo do PS, se quisermos, houve momentos em que o processo de aproximação, que estava a ser muito limpo, que, de repente, parou. Está aqui, aceitam, ou não aceitam, numa forma, portanto, e numa atitude que nos levou a pensar, portanto, afinal, qual era o objetivo do Partido Socialista? Mas o Partido Socialista... Cria um orçamento, ou não? Mas o Partido Socialista, disse que se o PCP deixasse passar na generalidade, depois ainda teriam mais um mês na especialidade para haver uma aproximação. E o PCP inviabilizou isso. O que me leva a esta pergunta, o senhor, como é que acha que os eleitores de esquerda apreciaram a decisão do PCP e do Bloco? O Bloco já no ano passado tinha acontecido, portanto, não é uma novidade, mas no caso do PCP é uma novidade. Como é que acha que os eleitores de esquerda olharam para esta decisão do PCP? Em primeiro lugar não foi novidade, porque houve um orçamento suplementar onde votamos contra. Sim. Portanto, não há aqui uma novidade. Não há uma novidade. Depois, em relação a essa tese de que depois na especialidade se poderia corrigir e atender às propostas do PCP, bom, convenhamos, todos nós temos uma dose de ingenuidade, mas todos nós já perdemos a inocência. E era claro por parte do Partido Socialista que em relação a matérias, como estas que eu referi, do salário... Que não ia haver avanços. Do salário. Mas aí está a dar razão ao Presidente da República. A questão da caducidade. Mas está a dar razão ao Presidente da República porque se nem três semanas também não ia haver, porque é que lhe garante que num novo orçamento iria haver. Porque pela posição do Partido Socialista, porque foram meses e meses de, enfim, de conversações, de reuniões, de encontros, de diálogo, foi, digamos, da nossa parte, sempre uma disponibilidade de ouvir e insistir. Mas houve um momento em que, e agora já sou a fazer um juízo de valor, em que o Partido Socialista começou a pensar se não era melhor, portanto, enfim, não viabilizar, portanto... O senhor acha que foi isso que aconteceu? Eu disse que, portanto, posso estar aqui a fazer um processo de intenções. Mas, quando está, portanto, numa mesa, com a frontalidade e a franqueza que isso permite, ouvir-nos e até, portanto, mostrar interesse por esta ou aquela proposta. Mas depois, portanto, retroceder e mostrar, portanto, que não há nenhuma evolução, naturalmente, nós consideramos que o PS não teria orçamento porque não queria. Mas o senhor acha que os seus eleitores de esquerda compreenderam esta decisão? Perdão, mas... Volto a reformular a pergunta. Considera que os eleitores de esquerda que apreciavam este governo e esta fórmula de governação apoiada pelo PCP e apoiada pelos Verdes e pelo PAN e pelo Bloco de Esquerda numa determinada fase, esses eleitores que apreciavam, de facto, este modelo de governação com este apoio no Parlamento, acha que aceitaram bem esta decisão do PCP? Eu não posso fazer nenhum aviso de valor, mas... Mas tem uma percepção porque o senhor anda no terreno, não está só fechado na sua empresa como nem no Parlamento, não é? Como, enfim, como ando como cidadão normal e ouço muito e não há opiniões assim unânimes, mas para além dos eleitores da CIDU quererem compreender melhor, são muitos aqueles portugueses da Administração Pública, de médicos e enfermeiros, de trabalhadores dos transportes, que nos vêm dizer que fizemos bem, que fizemos bem em votar contra porque os seus problemas não estavam ali refletidos, porque não era um orçamento para quem trabalha ou quem trabalhou, para defender o Serviço Nacional de Saúde, para procurar melhores condições para as carreiras serem restabelecidas na Administração Pública. para os homens da cultura não verem as suas reivindicações concretizadas, foram muitos que disseram fizeram bem porque isto não responde ao meu problema, aos problemas nacionais. Isso significa que o PCP não tem receio dos resultados que se vão verificar nas próximas eleições que irão a ocorrer provavelmente no final de janeiro? É evidente que a nossa confiança parte do pressuposto. É que não há nenhum avanço, nenhuma reposição de direitos que não tivesse a marca do Partido Comunista Português. E isso é reconhecido de uma forma geral. E por isso mesmo é que, num quadro de eleições, tanto a acontecer, nós estamos confiantes porque falámos verdade ao povo, procurámos sempre este conjunto de propostas e nem falei do passo social, não falei dos manuais escolares, não falei de medidas de proteção social, nem falei disso, mas os portugueses sabem, o reformado sabe, que fomos nós que lutámos muito pelos 10 euros. 10 euros de aumentos extraordinários. Mas eu acho que agora os reformados vão pensar que, bem, por causa deste voto do PCP, não vamos ter esse aumento extraordinário em janeiro, porque uma série de decisões que tinham sido previstas no orçamento não vão poder ser concretizadas, justamente porque o orçamento não passou. E acrescento a este dado um outro. No Parlamento, o senhor ouviu no debate do orçamento do Estado na última intervenção do Primeiro-Ministro António Costa, ela dizer que esperava que os portugueses dessem uma maioria reforçada ao Partido Socialista. E se não lhe parece que alguns portugueses de esquerda vão pensar que provavelmente é melhor votar no PS, porque se votarem no Bloco de Esquerda ou no PCP, depois eles não vão ser capazes de sustentar um governo como aquele que existiu. Bom, é um cenário que o Vítor está aqui a colocar. mas os portugueses sabem quem esteve do seu lado, quem no quadro das discussões do orçamento esteve sempre do lado certo. E não recompensam o PCP, mas admiram e aplaudem este nosso esforço que durante estes 5, 6 anos tem levado aqui palatinamente de forma insuficiente que é outro problema a lidar com este governo. Enfim, decide as coisas, concorda com elas, mas depois, através do exercício orçamental, verificamos que... O PCP ao longo do ano foi chamando a atenção que algumas das promessas que tinham sido feitas ao PCP e que estavam no orçamento do Estado do ano anterior não tinham sido concretizadas ainda. e isso mina naturalmente de qualquer processo onde se procura enfim, dormir as diferenças ou até as divergências, mas criar, portanto, mecanismos em que aquilo que é aprovado depois não é cumprido, naturalmente, isto não é, digamos, não é sério. porque... E parece-lhe que isso foi acontecendo ao longo do tempo. Ao longo do tempo a confiança entre os partidos que apoiavam o governo e neste caso a relação entre o PCP e o governo foi diminuindo esse grau de confiança? Foi, porque aliás dissemos claramente, portanto, na Assembleia da República e ao próprio governo que não era saudável que existindo a aprovação de um orçamento com um conteúdo concreto que depois o governo pelos esquemas designadamente as cativações não fossem preenchidos esses compromissos concretos com o argumento na ausência de verbas disponíveis para isso. Ora, isto não pode ser, isto não faz, não pode fazer caminho e por isso mesmo é que o governo do nosso ponto de vista às ou não eleições tem que de facto usar, portanto, o decreto de execução orçamental para responder aquilo que lá está. Em relação ao corte das pensões, das reformas, em relação às reformas é só para dizer que a proposta do Partido Socialista era começar em agosto. mas por proposta do PCP passou para janeiro. Sim, e continua a valer e pode ser claramente satisfeito e concretizada essa reivindicação tal como o aumento do salário mínimo nacional. O aumento do salário mínimo não depende do orçamento. que isso aconteça, a não ser vindicta, naturalmente. Agora, Jerónimo, até que ponto é que os resultados de 26 de setembro, resultados eleitorais de 26 de setembro, em que o PCP perdeu seis autarquias e entre elas algumas emblemáticas como louros aqui às portas de Lisboa ou Monte Moro Novo no Alentejo e mora e atualmente tem 18 câmaras, perdeu mais seis, perdeu seis em relação ao que tinha há quatro anos, até que ponto esses resultados condicionaram ou influenciaram a decisão do PCP de chumbar o orçamento? Bom, quero, portanto, afirmar com uma grande franqueza e espero que acredite que estou mesmo a falar a sério, o resultado das eleições autárquicas não determinaram nem influenciaram qualquer processo de diálogo e de encontro com o Partido Socialista, qualquer discussão orçamental que fosse, digamos, tapada, invocando, portanto, o mau resultado. Não temos essa leitura, naturalmente, o resultado, portanto, nós fizemos a apreciação à análise que conhece, reconhecendo as perdas, naturalmente, mas ainda assim tem uma outra componente, é com tanta coisa, tanta coisa que nos fizeram durante, designadamente, a campanha eleitoral, com um quadro de dificuldade acrescida, com o anúncio que o PS fazia dos milhares de milhões de euros que vinham aí e resolviam os problemas nacionais praticamente todos, com, enfim, a direita a juntar-se, a fundir-se, a fazer o voto útil designadamente do próprio Partido Socialista, nós conseguimos ser a terceira força com municípios importantíssimos, mesmo aqueles, portanto, não esquecemos aqueles que perdemos, mas que não desistiremos de recuperar, e que elegeu dois mil, dois mil homens, mulheres e jovens para as juntas de freguesia, convenhamos, enfim, eu lembro-me na altura de um desses sucedâneos do PSD-CDS, dizia, portanto, enfim, vamos passar para a terceira força política, nem sei em que lugar ficaram, mas, creio que também tem este significado. Sim, tem 18 câmaras no país, não é relevante. Não é relevante. Não é relevante, mas não é o que era, já, e na verdade, Jónimo de Sousa, há aqui um outro dado que também é inequívoco. Nós perdemos isso tudo. Sim, sem dúvida. Mas, mesmo assim, recuperamos duas, veja lá, portanto, surpreendentemente. Não foi surpreendentemente, em eleições ganha-se e perde-se, não é? Mas há um dado aqui que eu gostava de ter a sua reflexão sobre ele, que é o seguinte, desde que o PCP fez parte desta maioria parlamentar, portanto, desde 2015, o PCP perdeu votos em todas as eleições. Nas legislativas, em 2019, perdeu 113 mil votos. Nas europeias, perdeu 188 mil votos. Nas autárquicas, em 2017, perdeu 63 mil votos e agora 78 mil votos. E a minha pergunta é esta, este apoio do PCP ao governo está a conduzir ao definhamento do PCP? Bom, eu às vezes vou ouvir essas perguntas. João de Sousa, tudo o que lhe disse são factos. Sim, sim, são factos. Só falta aí, portanto, digamos, o papel da agência funerária, mas de qualquer forma, dizer-lhe, portanto, que... Apesar de tudo, como o João de Sousa disse, é verdade, há pouco, o PCP no plano autárquico é a terceira força política, a seguir ao PS e ao PSD, não há dúvida sobre isso. Uma coisa pequena, mas pronto. Não há dúvida sobre isso. Mas a minha pergunta é esta, o senhor é secretário-geral do seu partido, nenhum partido gosta de ver o seu partido a perder votos. E como é que o senhor explica isso? E pergunto-me se admite alguma relação entre o apoio ao governo e esta perda sistemática tem vindo a acontecer? Bom, eu não consigo verificar isso, pode haver um ou outro descontento, portanto, admito perfeitamente, mas eu fico impressionado quando me apresenta essa lista verdadeira, que passa à conclusão tanto um partido residual, tanto um partido... Nada disso, eu não disse isso. Não, mas... O que eu estou a assistir? Estou a dizer, estou a dizer, porque o PCP tem por meio de milhares de votos. Muitas coisas destas e depois, e depois de repente, há estas... Eu nunca vi a minha cara tantas vezes, tanto como neste período recente, com uma centralidade ao PCP que de repente passa de partido residual, portanto, ao partido que é quase o centro do mundo. Mas não está a responder a isto tantíssimo. Não, não, não. Aquilo que está a dizer em relação à pergunta que eu estou a fazer não é, julgo que não é uma análise correta. Aquilo que eu estou a pedir enquanto secretário-geral e responsável máximo do seu partido, é como se faz alguma relação, alguma correlação entre esta perda sistemática que se tem vindo a verificar e o facto do PCP apoiar o governo. É essa a minha questão. Com isto, eu não estou a dizer que o PCP não tem relevância política no país. tem, o que tem acontecido é que tem vindo a perder votos, milhares de votos em todas as eleições, mantendo, apesar de tudo, um núcleo significativo e que é tão significativo que neste caso concreto a sua decisão conduziu à não aprovação de um orçamento do Estado. Mas, ó Vítor, eu admito perfeitamente no plano subjetivo e objectivo que hajam descontentes ou que não compreendem tanto razões a par de outros fenómenos. Mas acha que uma coisa tem a ver com a outra, que o apoio ao governo conduziu a isto? Não, não. Então como é que explica isto? O que é que, no seu ponto de vista, pode justificar? Existem hoje alterações na sociedade portuguesa, mesmo no plano sociológico. Eu vivi e vivo num bairro operário. Que ia às portas de Lisboa. Às portas de Lisboa, sim. E era, naturalmente, terra de operários. E há cada vez menos fábricas, não é? Há cada vez mais serviços. Ali perto, o caso da São Gobã, portanto... Que acabou agora de fechar. A vidreira que fechou de uma forma inaceitável. Portanto, havendo menos fábricas, menos indústria, isso também dá menos apoio ao PCP. Hoje há menos operários. E, entretanto, foram construídos condomínios. Pode dizer, mas que classificação está a dar a esses novos habitantes ali na sua terra? Naturalmente, eu não consigo fazer um juízo de valor acertado, nem estatístico. Mas, por exemplo, é um fator da alteração sociológica que merece reflexão. E que tem afastado os eleitores do PCP, é isso que está a dizer? Mais do que o apoio que eventualmente o PCP tenha dado ao governo? Afastamento, mas simultaneamente também, portanto, vinda e inscrição e filiação, por exemplo, de... Jorge Sousa, o seu microfone está a cair e eu vou pedir ao meu colega justamente para lhe dar a imagem de dar a colocar o microfone como deve ser. Não, não, não. Esse microfone está muito instável, mas eu acho que não tem a ver com a nossa relação nesta entrevista que está bem instável. Mas, a propósito, eu queria lhe colocar esta pergunta. Esta questão que eu lhe estou a colocar foi colocada, por exemplo, por um seu camarada de partido, Pedro Tadeu, que é também jornalista, que escreveu um artigo recentemente no Diário de Notícias, em que ele escreveu esta frase. Do ponto de vista eleitoral, a declaração histórica do líder do PCP que permitiu a António Costa ser primeiro-ministro em 2015 quando disse o governo do Partido Socialista ou o Partido Socialista só não será governo se não quiser, foi uma desgraça para o partido, considerando que esta ligação do PCP ao governo, que este apoio do PCP ao governo era um pouco suicida para o próprio partido. O senhor não tem este ponto de vista, por aquilo que me acabou de dizer. Como é que num esforço, num empenhamento total, portanto, é que procuramos que sejam atendidas aspirações, portanto, reivindicações de milhões de portugueses, como é que se entendia que essas pessoas que foram beneficiadas pela ação e intervenção e a proposta do PCP, digamos, os penalizasse, por terem sido a força consequente que mais se bateu por esses mesmos direitos, por essas valorizações O facto de apoiar o governo não limitou a intervenção sindical e o PCP tem um forte apoio no mundo sindical e uma grande ligação ao mundo sindical, não limitou a intervenção sindical, por exemplo, o facto do PCP apoiar o governo? O movimento sindical, portanto, com a sua autonomia, poderia responder melhor que eu a essa pergunta. Mas, aquilo que sentimos é que, devido a esta nossa proximidade, a nossa solidariedade com quem trabalha ou quem trabalhou, naturalmente, poderia dizer que essa dimensão, esse sentimento de apreensão daquilo que está em causa leva hoje à luta de diversos setores e não é contra o PCP, é contra o governo porque não responde aos seus problemas ou aos seus anseios. Mesmo, por exemplo, essa questão da luta pelo fim da caducidade. Muitas pessoas nem sabem bem o que é isso da caducidade. Ora, a caducidade significa um cutelo sobre a contratação coletiva, um direito fundamental, um direito individual e coletivo em que com a sua aplicação por parte do governo, por decisão dos patrões, das entidades patronais, leva a que a questão dos salários, a questão dos horários, a questão da liberdade sindical, a questão do suicídio de almoço ou outra regalia qualquer, tudo está concentrado nesse contrato coletivo. Mas quando algumas entidades patronais decidem, levantam esse cutelo e deixam cair, portanto, da possibilidade... Também aí o governo, Jorge, o governo também aí, através da Ministra do Trabalho, veio dizer que o governo estaria disponível para estender, de facto, o prazo da suspensão da caducidade e da contratação coletiva, portanto, também houve uma certa abertura. Pois, mas a mistura abertura, mas o problema, foi depois, no concreto, ainda na fase final, portanto, um retrocesso, claro. Jorge Sousa, uma outra questão. O Presidente da República recebeu hoje o Conselho de Estado, ouviu os seus conselheiros, sabemos que apenas dois conselheiros, Francisco Louçã e Domingos Abrantes, o camarada do partido, se manifestaram contra a convocação das eleições, os restantes membros do Conselho de Estado acharam que, de facto, perante a situação em que o país se encontra, deve haver eleições antecipadas e o Presidente da República vai falar amanhã ao país para anunciar qual vai ser o dia das eleições. O PCP tem sido crítico da atuação do Presidente da República ao longo deste processo e do facto do Presidente da República desde a primeira hora ter alertado que, se não houvesse entendimento no Parlamento para aprovar o orçamento, iria convocar eleições. Por que razão? Não, por que razão? Essa questão colocada pelo Presidente da República só compromete o Presidente da República naturalmente e a solução não estava nas mãos do PCP. Quem tinha que determinar a sua conduta era o próprio governo do PS que desistiu de conversar connosco na parte final desse encontro. Nós vimos conversações até aquele sábado véspera do Comitê Central em que o PCP tomou essa decisão. Sim, porque em relação a essas três questões concretas a resposta não era insuficiente. Não respondia àquilo que é uma necessidade uma emergência em relação já disse eu sou repetitivo nesta matéria. se conseguirem destruir este Serviço Nacional de Saúde levarão décadas para o reconstituir para voltar a devolver aos portugueses o direito à saúde e não permitir que se transforme num negócio. Isto pode ser dito assim dramaticamente mas conhecendo a realidade conhecendo que era necessário de facto esse esforço esse empenhamento designadamente com o óleo com a vinda dos dinheiros da bazuca para tratar do Serviço Nacional de Saúde o governo não quis fazê-lo. Já me souber voltando agora ao... Eu digo isto porque sinto da injustiça que se está a comecer de uma obra notável onde também o Partido Socialista ajudou a construir que depois numa fase tão crítica tão dramática para centenas de milhares de portugueses o governo não encontra a resposta necessária para a solução do problema. Estou a sentir que há aqui de facto uma grande hostilidade em relação ao Partido Socialista. Vai ser a linha de força da campanha do PCP dirigida ao Partido Socialista? Não. Olha, repare, eu disse ao princípio aqui da nossa entrevista que o grau de convergência delimita, determina o nível de confiança do compromisso. Do compromisso. Do compromisso. Portanto, isto nada impede, portanto, enfim, esta nossa reação, por exemplo, bem, poderíamos ficar mais mais zangados quando, por exemplo, 31 dos projetos que apresentámos ou outras iniciativas legislativas, PS, PSD, CDS e o Chega, votaram ao lado do governo derrotando as propostas do Partido Comunista português. Portanto, isto não é zanga, mas em relação, tanto ao entusiasmo, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, portanto, desconto lá o tom, desconto lá o tom, porque isto é das coisas que nos tocam. Eu introduzi este tema, mas estávamos a falar do Presidente da República. O Jornal de Souza tem uma atitude crítica em relação àquilo que foi a ação do Presidente da República nas últimas semanas neste processo? Eu acho que foi desadequado. Portanto, uma medida que não resolve nenhum problema, enfim, que, portanto, Mas não teve a virtude da clareza? Não te parece que teve a virtude da clareza? Ser claro em relação àquilo que seriam as consequências que derivavam das decisões que era perdida? O grande problema é que nem com esse anúncio, nem com o silêncio do governo, portanto, se resolve um único problema nacional. O resto, enfim, podemos aqui fazer exercícios de alta política, mas a verdade é que aquilo que é concreto, os direitos concretos... Mas a esta hora... Porque é que... Jornal de Souza, a esta hora, o que as pessoas poderão, algum eleitorado de esquerda que está a ouvir poderá pensar é o seguinte, e o que é? Que a decisão de fazer cair o governo, de fazer dissolver o Parlamento, chumbando o orçamento, vou-te formular. Está bem. Chumbando o orçamento, tendo como consequência a dissolução do Parlamento, conduzindo a novas eleições, poder haver um governo que não seja neste figurino, pode ser um governo de direita, tudo está em aberto, nós não sabemos o que é que vai acontecer, o que é que, de facto, os eleitores de esquerda ganharam com esta decisão do PCP de, com o seu voto, inviabilizar a atual solução política? O que é grande PCP? Consegue, consegue com 10 deputados, enfim, fazer aquilo que... 10 deputados fazem a diferença para aprovar ou não o orçamento dos Estados? O que é que aconteceu depois da votação do sumo do orçamento? O governo declarou, vou continuar a governar, foi o que disse, e pode continuar a governar, reformulasse a proposta do orçamento e possivelmente haveria mais espaço para continuar esse diálogo. Não quis, apenas daquela forma bem elaborada, quis dizer, eu quero uma maioria absoluta para me livrar destes incómodos, destas dificuldades e realizar uma política com base em maioria absoluta. Enfim, não é crime este objetivo, mas quer, naturalmente, ver-se livre daquilo que é um exercício democrático de contrapor e de propor em torno de um orçamento do Estado, que o Partido Silvestre desistiu e está a pensar já noutra coisa. Noutra coisa. Agora vamos lá pensar nessa coisa. Nós não sabemos o que é que vai... O Presidente da República fala amanhã ao país, às 8 da noite, nessa altura ficaremos a conhecer o dia das eleições. Imagine que do dia das eleições sai um cenário político parecido com aquele que existe neste momento. O PCP está disponível para um novo apoio a um governo do Partido Socialista e em que condições? Essa coisa do novo apoio eu nunca percebo bem, portanto, o que é isso. Nos últimos seis anos o PCP, com os seus votos, conseguiu fazer aprovar orçamentos do Estado. É isto, Jorim Sousa? Apoio político, portanto, porque isso... Apoio político, seguramente, então? Formada esta ideia, portanto, de uma maioria de esquerda... E houve? Bom, está bem. Deviam estar aqui a noite toda que a gente não se entende nessa matéria. Mas, Paulo, estamos lá a falar das próximas eleições e do resultado. Está disponível para apoiar um governo que seja liderado pelo PS tal como o fez nos últimos seis anos ou não está? Ou este modelo está esgotado e não contem com o PCP para isto? Bom, eu creio que continua atual aquele pressuposto que o nível da convergência é que determina o grau de compromisso. E este é um princípio fundamental, portanto, significa que... Que estão disponíveis. O que for positivo, o que for positivo, naturalmente, terá o acordo do PCP. Se entendermos que não é positivo, votaremos contra... É tão claro como isso. Se significa isto, enfim, um apoio do governo, não. Nós temos a inteira liberdade e o direito e a autonomia necessária para continuar a questionar aquelas políticas que não servam aos interesses do povo e do país. Procurando trocar por miúdos, Gerardo Inúcio Souza, isso significa que, para haver esse entendimento, o PCP vai fazer uma espécie de exigências que vai fazer questão que sejam cumpridas pelo Partido Socialista para dar esse apoio e no limite, admite, por exemplo, que membros do Partido Socialista possam fazer parte de um governo para dar esse apoio ou não? Não. Não? Não. Pode dar esse apoio sem ter que fazer parte do governo? Uma coisa é, digamos, processos de evolução positiva, de reposições, de conquista de direitos. Estaremos lá com quem estiver de acordo com esses objetivos. Mas para assumir o poder, ter um lugar no governo? Não estamos, portanto, porque aqui, pelo nosso entrevista, houve um elemento que falhou, é que o PCP tem uma política própria, uma política patriótica e de esquerda. Que é incompatível com a política do Partido Socialista? Naturalmente. Para permitir essa proximidade? Sim, compatibiliza com a sujeição aos ditames da União Europeia, à política do euro, às políticas sociais e laborais que não respondem aos problemas. Portanto, nós continuamos a ter, portanto, um projeto alternativo. Um projeto alternativo, no plano político, económico, social e cultural. Pedro, Sousa, ontem o Pedro Nuno Santos disse que, atenção, este modelo da geringonça não foi um parênteses na política portuguesa, foi um modelo que resultou durante seis anos e a direita tem que se habituar que pode formar-se de novo, isto não foi uma coisa isolada. O senhor acha que foi uma coisa isolada, que só que serviu para repor os direitos que tinham sido cortados pelo governo anterior, no tempo da Troika, e para fazer uma série de reversões das decisões que tinham sido tomadas nessa altura e mais nada? Eu não sei quais são as informações que o senhor ministro Pedro Nuno Santos... Enfim... Eu acho que ele estava a expressar a sua vontade e o seu entendimento sobre a realidade política dizendo que ele contava com o Partido Comunista e com os outros partidos à esquerda para de novo poder formar governo em outras circunstâncias. Julgo que era essa a ideia dele. Eu fico muito agradecido mas naturalmente nós que mantemos a nossa autonomia isso não corresponde ao sentimento prevalecente no Partido Socialista naturalmente mas registro... Isso não corresponde do seu ponto de vista ao sentimento do Partido Socialista neste momento? Não, acho que não. Particularmente à mesa da discussão do orçamento não. À mesa da discussão do orçamento... Portanto, esta experiência foi uma coisa... Foi um parênteses? É isso que está a dizer? Foi uma fase da vida política nacional. Que não se repete? Não se repetirá tal qual, de certeza. Se estamos disponíveis para medidas positivas de fazer convergência designadamente com o PS mas não só muito bem cá estaremos para fazer isso. Não peçam ao PCP para abdicar do seu projeto que responda aos problemas do país de um projeto alternativo que tem em conta a situação que vivemos hoje de injustiças de desigualdades de atrasos de bloqueios em que é necessária de facto uma política alternativa esse Partido Comunista Português continuará a marcar essa diferença de um partido que tem um projeto alternativo simultaneamente que melhor corresponde às aspirações dos trabalhadores e do povo. Júlio Sousa, tenho uma última pergunta. Esta questão já lhe foi colocada várias vezes e eu até me custo a fazê-la de novo mas o Júlio Sousa tem dito que mantém a energia para ir para a campanha fazer campanhas e enquanto os seus camaradas de partido disserem que mantém a sua confiança como secretário já o continuará. Minha pergunta é esta. Nas últimas em três últimas eleições nós vimos o PCP a indicar como candidato à presidência da República João Ferreira como candidato ao Parlamento Europeu João Ferreira como candidato à Câmara de Lisboa João Ferreira João Ferreira vai ser o seu sucessor é isso? Nós não funcionamos assim Bem, às vezes nós temos visto no passado o PCP a ensaiar candidatos para a escolha do lugar da secretária-geral O secretário-geral do PCP não é um órgão é um membro da sua direção que naturalmente é eleito pelos camaradas do Comitê Central portanto não há aqui portanto enfim Não podemos tirar nenhuma conclusão de que João Ferreira será o candidato mais forte à sua sucessão Não, seria portanto seria é um mero palpite não tem sustentação portanto então este sinal de ser a mesma figura a mesma personalidade a ser apresentar-se em vários atos eleitorais tão relevantes Já existia já tinha essas tarefas estava no Parlamento Europeu portanto estava Portanto o caso está em aberto é isso que está a dizer Não, portanto existe um secretário-geral e vocês não entendem aliás nunca entenderão é que a minha experiência de vida é que me levou a tomar opções de estar na vida de estar na política com a seriedade procurando portanto o melhor para o meu povo para o meu país com um sentimento de que com esta responsabilidade ou sem esta responsabilidade continuarei a guiar-me para aquilo que aprendi na vida para o que aprendi com os outros e sempre com esta disponibilidade que se o meu partido precisa de mim portanto cá estou para travar o combate Jorge Sousa agradeço de ter vindo à grande entrevista muito obrigado agradeço por ter estado connosco nesta última hora a grande entrevista pode ser vista na RTP 3 na RTP 1 e na RTP Internacional em horários diferentes e a partir deste momento fica disponível em RTP Play a todos muito obrigado boa noite eu regresso na próxima semana tchau